Música Meu nome é Carlos Santana, tenho 32 anos e sou mais um amante e um louco pelo tricolor. Pra você, quem é o maior ídolo de todos os tempos? Pra mim, sem dúvida, Saulo da Fé de Freitas, nosso tigre da vila. Confesso que até na época surgiu a hipótese, quando meu filho nasceu, né, que eu dei até o nome dele, o maior ídolo da história do clube, e até estar conhecendo ele, só o fato de ele ter me mandado e-mail agradecendo essa homenagem, eu chorava na frente do computador, porque eu não tive, vamos dizer, questão de estar conhecendo ele, esse privilégio de estar conhecendo o nosso ídolo aí, com meu amigo Fábio, a gente sempre comentava que quando ele tivesse filho, um se chamava Saulo, se tivesse um segundo filho, outro se chamava Wilson. Ainda não tive oportunidade de ter um segundo filho, mas com certeza vai ser o Wilson, não sei como a mulher vai reagir em relação a essa questão, mas eu quero muito colocar a do Wilson. Cardão, fala pra mim só o quão importante é pra você poder passar pro seu filho a questão, a paixão de paranista. Com certeza, pra ser bem exato, eu sempre tenho conversa com o meu tio até hoje, ele me trazia aqui dentro do nosso reduto, dentro da Vila Capanema, me trazia às vezes nos ombros, na época que passava o trem aqui atrás, aqui bancada não tinha toda essa altura que nós temos aqui hoje, era um pouco mais baixo, me trazia às vezes na canguta, como diz, e hoje eu posso trazer meu filho, né, é algo que vem de gerações, desde a época do meu avô, com Britânia, com Savoia, então pra gente isso aqui é muito mais que um clube, acaba sendo até uma família, até brinco, que pra gente isso aqui, torcedor tem que ser isso aqui, sentar no concreto, não tem que ficar embaixo de, com o Nutella, que nós temos no final da rua aqui, então pra gente é muito mais que uma família isso aqui, né, eu confesso que isso aqui é minha segunda casa. Olha, pra ser bem exato, uma das grandes coisas que me marcou foi quando o meu avô, num leito de morte, falou pra mim e pros meus tios, eu não saio daqui pra morte sem ter na minha cabeça o símbolo do Paraná Clube, que nós colocamos daí uma, foi uma toalha na cabeça dele, e ele pediu um radinho de pilha, o qual ele sempre escutava os jogos do Paraná Clube, isso pra mim, vou carregar pra vida inteira, que passa de geração pra geração, pretendo passar pro meu filho e se Deus quiser vou passar pro meu neto. Eu sou Carlos Santana e sou mais um louco pelo Tricolor. Eu sou o Sal, eu sou mais um louco pelo Tricolor. Eu sou o Sal, eu sou o Sal, eu sou o Sal.